A namorada do carinha, só sei, sei que a mina enrolava ele Fora d'água era dele, mas d'água era minha Olha o buraco, menino! O clube estava lotado, só tinha mulher bonita Quando ela pintou na fita de biquíni e fio dental Eu havia apaixonado pela mina do carinha Ela parada na minha, mas que tudo legal Eu mergulhava e ela também mergulhava E lá no fundo eu agarrava a namorada do carinha Só sei dizer que a mina enrolava ele Fora d'água era dele, mas d'água era minha Eu mergulhava e ela também mergulhava E lá no fundo eu agarrava a namorada do carinha Só sei, sei que a mina enrolava ele Fora d'água era dele, mas d'água era minha A mi furão Eu fui na mata pega a verabrá Eu fui na mata pegar a vera brava E rodei alça na escuridão Eu fui na mata pegar a vera brava E rodei alça na escuridão A cartucheira na capa da cela O meu para-pelo e o revoz na mão A cartucheira na capa da cela O meu para-pelo e o revoz na mão Beça, moreninha, beija Beija e não me diz adeus Eu até hoje tenho a esperança De dormir no sol no colinho teu Beija e não me diz adeus Eu até hoje tenho a esperança De dormir no sol no colinho teu Eu fui na mata pegar a vera brava E rodei alça na escuridão A cartucheira na capa da cela O meu para-pelo e o revoz na mão A cartucheira na capa da cela O meu para-pelo e o revoz na mão Beija, moreninha, beija Beija e não me diz adeus Eu até hoje tenho a esperança De dormir no sol no colinho meu Beija, moreninha, beija Beija e não me diz adeus Eu até hoje tenho a esperança De dormir no sol no colinho teu Beija, ó Beija, ó Beija, ó Beija, ó Esse é o daquele forrózinho, vamos lá, vamos lá Seu cheiro é show, papai Móvelina, Jogubá, Conágua, Jogubá Móvelina, esse barco vira e vem o remador para lhe salvar Móvelina, Jogubá, Conágua, Jogubá, Conágua, pra nós dois remar Móvelina, esse barco vira e vem o remador para lhe salvar Móvelina, eu não esqueço dos meus carinhos Naquele tempo que eu te amava, para hoje eu vivei sozinho Móvelina, eu não esqueço dos seus carinhos Naquele tempo que eu te amava, para hoje eu vivei sozinho Móvelina, diz que preto é luto que vermelho, é guerra e esperança é minha Móvelina, esse coração vive apaixonado e tu vai ser minha Móvelina, eu não esqueço dos seus carinhos Móvelina, eu não esqueço dos seus carinhos Móvelina, Jogubá, Conágua, Jogubá, Conágua, Pra nós dois remar Móvelina, esse barco vira e vem o remador para lhe salvar Móvelina, Jogubá, Conágua, 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 Pra nós dois remar Móvelina, Jogubá, Conágua, 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 Conágua Para hoje eu viver sozinho Morena diz que preto, é luto, que vermelho É guerra, espera, essa é minha Morena, esse coração vive apaixonado E tu vai ser minha Oh, linda morena, eu não esqueço dos teus carinhos Naquele tempo que eu te amava Para hoje eu viver sozinho Oh, linda morena, eu não esqueço dos teus carinhos Naquele tempo que eu te amava Para hoje eu viver sozinho Gostaria de agradecer Manda a comunidade do Rondos de Bão A gente agradece de coração Obrigado pela presença, minha linda Olha, eu vou mandar para você sim, viu? A gente agradece de coração, viu? Agradecer minha amiga Josiane Minha amiga Josiane e minha amiga Josina, né? A gente agradece de coração pelo convite Por deixar Cheira Show Fazer parte dessa festa maravilhosa Agradecer também Meu amigo Bill, focado em você Prefeitura Municipal de Paramirim Alô, Deinho Obrigado, irmão Tamo junto e misturado É nóis, viu? Obrigado pela presença de cada um de vocês Cheira Show tá aqui pra fazer de tudo Um pouquinho pra vocês, né? Só enquanto o tecladista...